Olá, muito boa tarde pra você ligadinho na programação da TV Universitária. Mais um Boletinho DNA e hoje pra falar um pouquinho sobre o início da quarta rodada do Campeonato Potiguar. E hoje comigo ele, João Pedro Barbalho. Muito boa tarde. Boa tarde Cecília, boa tarde a você que nos acompanha. É um prazer estar aqui. Minha primeira participação no Boletinho, então muito feliz. Bom, vamos começar falando sobre o jogo que abriu aí essa quarta rodada do Campeonato Potiguar. Santa Cruz e Força e Luz se enfrentaram no Frasqueirão e com gol do Maranhão no final da partida, o jogo acabou 3x2 pro time de André Caldas, que falou um pouquinho sobre a importância de vencer esse confronto. Uma bela vitória antes do jogo a gente tinha conversado com o elenco, que se a gente quisesse se manter vivo dentro do campeonato, a gente precisaria ganhar hoje de todas as formas. Independente das oscilações que a gente teve em campo, também isso já foi conversado com os atletas. E se a gente quiser chegar mais longe, a gente precisa parar de oscilar um pouco e mostrar a nossa qualidade durante os 90 minutos do jogo. A gente tem elenco, tem grupo pra isso. Então essa vitória de hoje fortalece e nos deixa vivos na competição. E aí, João Pedro, esperava essa partida tão animada? Olha Cecília, acho que nem o torcedor mais esperançoso imaginava uma partida tão movimentada quanto essa. O jogo foi realmente muito bom de se assistir, muito interessante. O Fossiluiz abriu o placar logo no início do jogo. O Santa Cruz empatou com um golaço, diga-se de passagem. Então foi um jogo bastante movimentado. O Fossiluiz fez outro gol ainda no primeiro tempo. Já no final foram dois jogadores expulsos, um de cada equipe. Então, pra um jogo de segunda-feira à tarde, de três horas, um jogo tão movimentado como esse, de três gols, e dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, foi bastante interessante de se assistir. O segundo tempo também continuou com o ritmo do primeiro. O Santa Cruz não só empatou, como também virou a partida nos finais do jogo, como você já destacou. Então foi realmente bastante legal de assistir um jogo como esse. Agora, falando sobre a outra partida que vai acontecer amanhã, América e Alecrim se enfrentam e o Verdão vai em busca da sua primeira vitória no campeonato contra o atual líder do Grupo B. E aí, João Pedro, quais as expectativas desse confronto? É, Cecília, favoritismo total pra equipe do América, pra equipe de Leandro Senna, que vem vivendo um bom momento. O Alecrim ainda não ganhou na competição. Vem de um empate, já são dois empates e uma derrota no campeonato portuguai. Já o América é uma situação totalmente diferente. Vem de uma vitória, de uma vitória consistente. Ganhou de 5x1 do Santa Cruz. Então é quase impossível não destacar o favoritismo do América em cima do Alecrim nessa partida. Bom, esse foi o Boletinho da E.E. de hoje. Muito obrigada, João Pedro. Até a próxima. Até a próxima, Cecília. Como eu já falei, é um prazer de estar aqui. Espero estar aqui mais várias e várias vezes. Esse foi o Boletinho da E.E. de hoje. E amanhã tem mais, viu? Até lá. E amanhã tem mais.